Nosso primeiro react de hoje vai ser o react do Broxada Sinistra. E assim, vocês vão ver que não tem nada especificamente relacionado com cinema. Foda-se. Isso aqui é basicamente pra dizer que... Pastor Gabriel Nargas irá no Desencontros amanhã. Você que tá vendo isso aqui no YouTube, muito provavelmente esse programa já aconteceu e já está lá no canal do Desencontros. Então já vai lá. Gabriel Nargas juntos com Joey Ponzi. O ex e a atual. O ex e a atual. Vocês estão ligados que esse programa vai, ou se não, já quebrou a internet. Então já vai lá no Desencontros assistir. Gabriel Nargas e Joey Ponzi. Vamos reagir a alguma coisa do Broxada aqui? Vamos. É sobre cinema? Não. Mas, diga-se de passagem, se trata de uma piada de pastor falando o quê? Pastor quebra todo mundo com piada de leão. Então é isso. É cinema? Não, mas talvez seja. A piada do pastor em si já é um cinema. E é uma piada sobre o leão. E eu sou o leão aqui desse canal, né? Então vambora. Vamos escutar. Criei uma ligação torta aqui pra fazer esse react acontecer. Dei um motivo absolutamente incongruente pra fazer a coisa acontecer. Então vamos. É, não é a piada de leão. É a piada de leão, né? Então vamos. Vamos pra piada de leão do pastor. Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são duas aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros. Tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você tá esperando pra fazer parte do curso. Meu amigo, o curso SEMA continua o mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. É piada. Vai lá. Piada. Tem que ter piada. Hoje tu só tá obedecendo. Liga, merda. Liga, 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 merda. Seguinte. Leão. Rei da selva, né? Gabigol da selva. Ele acordou um dia. Gabigol da selva vai se fuder, né? Já começou com essa porra. Dia de ovo virado, mano. O leão Gabigol da selva. Aí tu me fode, porra. Eu vou ficar aqui o programa inteiro achando... O corte inteiro achando que ele tá falando de mim, tá? Esse vai ser o personagem. E ele me mete. Leão Gabigol da selva. Falou. Eu vou perturbar geral aí, que eu tô boladão. Foda. Eu vou acabar com o dia dos outros. Aí chegou, encontrou um macaco. Quem é o rei da selva? Aí o macaco que tem medo é tu. É tu, chá. Sou eu. Eu sou o rei da selva. O rei do cinema sou eu. Absolute. The Lion King. Sou eu. Todos. É tu, chá. Solta, solta, solta. Aí. Foi na zebra. Quem é o rei da selva? Gabriel Nagas. Rugindo. É muito bom. É tu, é tu, velho. Calma, calma. É tu, é tu. Aí ele olhou assim, tava vindo elefante, mano. Não, eu não sou o deus do cinema. Eu sou o rei do cinema. O leão é o rei da selva. Eu sou o rei do cinema. O mais seguido do Letterboxd. Na verdade, o segundo mais seguido do Letterboxd. Mas eu roubarei esse posto. Esse posto será meu. Subirei na pedra do reino. Olharei para todo aquilo que o sol toca. É seu, Simba. É seu, leão. Esse sou eu. Ah, o que é o rei da selva? O elefante pegou ele assim pela tromba. Ficou batendo com ele. Quem é a mais seguida? O primeiro mais seguido do Letterboxd. É assim, eu tô falando de Brasil, tá, gente? No mundo, porra, tem gente muito mais seguida. Mas no Brasil, a primeira pessoa mais seguida é a Doll. É a Doll Boscov. Eu sou o segundo. Tô em segundo lugar. Na verdade, eu tô em... Eu vou... Vamos lá. Eu tô em terceiro. Vamos assumir uma parada aqui. Eu tô em terceiro. Mas a segunda pessoa é brasileira, mas escreve em inglês. Então não conta. Aí não conta. Ah, é brasileiro, tá em segundo lugar, mas escreve em inglês. Escreve em imperialismo pra inglês ver. Então, porra, não vale. Não vale. Tá tacando no chão, aí jogou ele de volta. Aí caiu assim na árvore. Falou, calma, se você não sabia, não precisava ser grosso assim. Peraí, perdi a piada. Falou. Perdi a piada. Tá tacando na selva. Aí elefante pegou ele assim pela tromba. Solta, solta, solta. Aí foi na zebra. Quem é o rei da selva? A zebra, calma, calma, calma. É tu, é tu, velho. Calma, calma, é tu, é tu. Quem é o macaco e quem é a zebra nessa história? Que ficou... Calma, calma, calma. Aí ele olhou assim, tava vindo elefante, mano. Relacionando com o cinema, né? Ai, caralho. Não, quem é o rei da selva? A elefante pegou ele assim pela tromba. Ficou batendo com ele na árvore, tacando no chão. Aí jogou ele de volta. Aí ele caiu assim na árvore. Falou. Calma, se você não sabia, não precisava ser grosso assim. Desculpa, não peguei. Não peguei a piada. Caralho, fodeu. Fudeu, fudeu. Agora vai começar a chegar a galera nos comentários falando que eu não tenho senso de humor. Que eu não entendo piada. É só um personagem, Felipe Leão. Eu sei que é piada, gente. Gabriel Nargas foi no Desencontros. Vai. Pra você que tá assistindo, foi. Não entendi. Me ajuda, gente. Me ajuda aí, gente. Nos comentários, por favor. Ou no chat aí. Meu problema é outro, né? Tô lerdão. Não tenho senso de humor. Fudeu. Caralho. Não, gente. Eu só não entendi a piada. Eu sou lerdo. Contra a interpretação, gente. Suza Sontag. Não tem que interpretar. Tem que só sentir. Eu só senti aqui. Eu era o leão. Eu era o leão, gente. Eu só caí. O elefante me pegou, me jogou. E eu me coloquei no meu lugar. Eu sou a Virginia Letterboxd. Me coloquei no meu lugar porque eu não sou o primeiro mais seguido. O elefante, então, era a Boscov. Tá aí. É isso? Acho que eu entendi, gente. Era uma metáfora. A história do Nagas era uma metáfora pro leão que se acha o maior da selva. E a selva é o Letterboxd. A selva é o Letterboxd. A selva é o Letterboxd. Calma, eu sei que você é o maior. Aí veio a zebra. Calma, eu sei que você é o maior. Aí veio o elefante. E aí eu me fodi. Porque eu caí do cavalo. Quer dizer... Caí do elefante. Eu acho que é isso, né? Ou não? Se a piada estivesse em preto e branco em 1924, ele entendia. Eu tenho que fazer uma análise tentando conectar com o vértigo, né? Talvez eu entenda a piada. Desculpa, Nagas. Não entendi. É, viu? Ainda ficaram me cobrando pra falar essa piada, viu? Agora, por favor. Se tem alguma coisa além... É claro que eu fiz uma metáfora aqui, gente. Escrota. Nada a ver. Mas, por favor, me expliquem essa piada nos comentários. Eu sei que vai vir gente nos comentários agora falando um monte de merda. Tentando... Meu problema é outro. Dito isso. Bagulgo ou morte. Aliás, eu não entendo porra nenhuma desses bordões. Por quê? Porque eu assisto o Broxada? Não. Não assisto. Desculpa. E eu preciso dizer, gente. Eu... Não é porque eu não gosto do Broxada. Eu assisto... Quando eu assisto o Broxada, eu assisto aqui com vocês nos cortes. Porque eu gosto. Eu acho maneiro o Broxada. De verdade. Eu gosto do Broxada. Só que... A minha esposa odeia. Desculpa. A minha esposa odeia. E o momento em que eu assisto televisão, assisto... YouTube, etc. Eu assisto junto com minha esposa. Então a gente assiste coisas que os dois gostem. E eu nunca assisto o Broxada, se não aqui junto com vocês. Aliás, esse programa aqui, o Ao Vivo aqui, a nossa live, ela é justamente feita para que eu assista coisas que eu não assisto no meu tempo de lazer. Então, além de me explicar a piada, gente, por favor aí nos comentários, me expliquem os bordões do Broxada Sinista. Eu preciso entrevistar essa galera e eu não entendo os bordões deles. Hoje eu vou perguntar o bato do cara. Calma, 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 é tu, gente. É tu, por céu, né? Sem fim, fala bem... Sem fim, fala bem... Ó... Gostei, gostei. Fala, maldição, irmão. Tem um programa de bordões... Pô, vou ter que assistir o programa de bordões. E aí, gente, vamos morrer com medo disso, não. Eu vou comer. Isso é mentira, isso aí. A cebolinha é teu. Sabe aquele momento que tu tá assim, porra, fim de semana, tô no shopping. Por exemplo, tô no cinema com a garota. Vou beijar essa boca dessa garota. Você tá no cinema sim, né? Vou dar um beijão. É, na boca dessa garota. Porra, ir no cinema... Já falei sobre isso aqui, cara. Nárguer, a gente vai conversar amanhã sobre isso. Isso eu vou perguntar pro Gabriel Nárguer. Beijar no cinema não rola, gente. Ah, vai começar outra parada que vai falar. Ah, papinho de cinéfilo também, né? Ah, vou ver o filme. Porra, mas caralho, não precisa ser cinéfilo pra pensar um pouquinho. Caralho, o ingresso tá 40 conto. 40 conto teu, 40 conto da mina. Ou do rapaz, ou sei lá, de quem vai. 40 conto de cada um, 80 reais. Beija no parque. Ou então pega esses 80 reais e vai pra um lugar onde você pode beijar. De fato, faz até outras coisas nesse outro lugar. Com 80 reais? 80 reais? Vai pra um parque. Ou vai pra um lugar onde você pode fazer mais do que beijar. Beija na fila de pipoca. Caralho! Não, beijar no cinema não rola. Me diga aí nos comentários se você beija no cinema. Eu tô pedindo um monte de coisa pros comentários hoje, hein? Me diga aí nos comentários, você beija no cinema? Você comete essa atrocidade que é beijar no cinema? Você paga 40 reais teu, 40 reais da mina pra ver um filme. O filme tá passando na tua frente e tu tá beijando. Com esses mesmos 80 reais tu vai pra outro lugar. Você pode beijar de graça em outro lugar. Ou então você pagar mais caro, mais fofo. Caralho! Tem trailer pra que? Ah, tá bem. Aí tudo bem. Se for no trailer, aí tá permitido. Aí tá permitido. Mas porra! Né? Beijar quem? É. Desculpa, eu sei que meu público é cinéfilo. Mas pelo menos eu sou casado. Sou casado. Estou com a minha esposa há 17 anos. Então assim... Desculpem. Tô cometendo inveja aqui em vocês cinéfilos. Mas quem sou eu pra pensar que cinéfilos... Vão beijar alguém em algum momento, né? Desculpa, cinéfilo. Caralho! Aí, porra, você tá lá nesse momento. Daqui a pouco, meu irmão começa aquela náusea. Aquela dor de cabeça, aquele arrevertério. Paizão, essa vai ser o seu pior fim de semana. O que você vai passar mal num momento inapropriado. Quando você tá no meio dos seus amigos, você vai começar aquela... Tô tchura. Se cagar em casa já é ruim. Imagina, virou a Pitel do Big Brother. Eu gosto, eu gosto. Virou quem? Cinéfilo não namora, cinéfilo faz amor com o cinema. Puta que pariu. Cinéfilo não namora, cinéfilo faz amor com o cinema. É assim que a gente termina. Aliás, posso mandar um salve? Antes da maldição? Pô, mas aí... O que eu falei aqui até agora, então... Galera, foi só a vida. A maldição vai vir aí. Isso vai acontecer, independente. Deixa o like. O pé eu vou te fuder. Lácte. O Lucas Buda falou que tá chegando no final do mês aqui no Rio. Tá demorando, hein? Poxa... Curta a cidade aí, Lucas Buda. O Buda tá lá em Manaus uns seis meses, velho. Mas ele já veio aqui, pô. Pô, Lucas Buda. Não, tá falando que... A gente vai sair, eu e ele, pô. Ah, pô. Tá conhecendo, tá conhecendo. O episódio dele foi maneiro, pô. Meu irmão, ele comenta tudo lá. Ele é foda. Ele se amava no programa. Ele tava maneiro no episódio. Pô, pode chamar de novo. Pode chamar de novo. Você tá mais que chamar. Virgínia Fonseca, assim, mas chumbinho não mata. Lucas Buda, você está convidado para os desencontros. Porra, o foda é que o Lucas Buda... O Lucas Buda é um filho da puta, né? O Lucas Buda, você tá convidado para os desencontros apesar disso. Mas se tem uma coisa que o Vascaíno podia se orgulhar era de ser fiel. Real. Assim, mulheres, homens, seja lá quem for, por favor, saibam. Se o Vascaíno não troca de time, na condição que vivemos nos mais de 20 anos... Não, amigo. É porque fidelidade é o sobrenome do Vascaíno. Mas assim, Lucas Buda fodeu com a parada, tá ligado? Lucas Buda fodeu com a nossa parada. Era a parada que a gente podia mais falar. Nós somos fiéis. E não tem Vascaíno que trai. Aí vem o Lucas Buda e faz isso, né? Porra, Buda. Magal, aproveita e para de mandar mensagem na minha DM que o Zé está indo te caçar. Que perturbação, cara. Você não faz meu tipo de dinheiro. E o Zé? Mulher com dinheiro. O Zé faz isso. Aí já é outra coisa, irmão. Eu queria soltar aqui uma verdade. O verbo. Solta o verbo, garoto. Vai, Cariuxa. A gente só não ganha esse Premier Best se a gente for roubar. E não ganharam, né? Eu não sei. Mas parece que ganharam do público, mas não ganharam do júri. Alguma coisa assim. Aliás, eles ficaram fora dos três do júri, né? Ganhou no público e ficaram fora dos três primeiros lugares do público. Do júri. Alguma coisa assim. Não foi isso? Bizarro. Na moral, muito bizarro. Muito bizarro. O Bruxada é literalmente o programa que mais cresce. O programa mais... Não tem... Assim, o segundo maior programa do Brasil. Fato. Fato. A gente perdeu, falou. Porra. Primeiro dos encontros. Se perder, meteram a porra da mão. Tomado. É, vocês meteram a mão. Mas é isso aí, galera. Quinta-feira... É igual peru. Quinta-feira? Quinta-feira é igual amêndoa. Não é o que a gente quer, mas tá perto. Tô brincando, galera. Pix caiu hoje. Balão subiu. Pataca no bolso. Pataca tá no bolso. Quero nem saber de nada. Não me procure, senão você me acha. Tá, galera? Então, muito obrigado aí. Tem que comercializar isso aí. É o Ale Oliveira do Broxá. Então, galera, muito obrigado aí pela audiência. De sempre. É, o Sensofagia mandou aqui no chat. Nossa, acabei de pensar. Ian Neves bombou mais que o Santinelli no Desencontros? Foi mal. Ó, o Ian Neves foi maior que o Santinelli. Inclusive, logo depois disso, eu mandei mensagem pro Santinelli assim. Santinelli, ó só. Ian Neves foi lá no programa, bateu o seu programa, ainda dobrou a meta, tá na hora de tu voltar. Ele não me respondeu ainda. Mas o Santinelli tem a fama de não responder. É ruim é que nem chubinho. Mulher igual televisão. Quanto mais você lambe, mais você morre por dentro. Que isso. É o Ale Oliveira, fala as coisas assim. Mulher igual o Diabo Verde. Tu vai engolindo, vai rasgando. Quinta-feira é igual peru. Completa aí. Caralho, que porra é essa? É, tô criando competitividade entre os camaradas. Foda-se. Que porra é essa? Quinta-feira é igual peru. Completa aí. Ficou pior ainda, né? Quinta-feira é igual peru. Completa aí. Já tá completado, inclusive. É o que a gente tem. Eu gosto. Pessoal não gosta muito não, mas... Eu particularmente... Na hora, ninguém diz não. Um dia de Batman, eu sou a charada. Puta que pariu. Tá foda. Caralho. Valeu, galera. Dá um voto. Valeu. Os barbichos. Os barbichos. Caralho. É isso aí. A gente precisa reagir mais à broxada sinistra aqui. Eu gosto. E assim, sabe qual é a parada? Qual é o meu dilema aqui com o nosso canal? É porque eu tenho que falar de cinema. Eu não aguento mais falar de cinema. Mas é a porra do meu trabalho. Então assim, eu já falei pra vocês durante aqui o nosso react. Eu tenho que arrumar motivo pra ver a broxada sinistra, porque eu não consigo ver na minha hora de lazer. É, eu tenho que ver aqui com vocês. Então assim, apareceu alguma coisa que minimamente dá pra ser assistido? Fala sobre arte, cultura, cinema. Ou alguma coisa que dê pra relacionar, mesmo da maneira mais chula possível, como a gente fez nesse react aqui agora. Vamos assistir junto. Me manda o vídeo. Tá bom? Me manda esse vídeo do broxado sinistro. Tá vendo aquele vídeo ali? Exclusivo pra membro. Tenho certeza que você vai gostar de ser membro aqui do canal. Vídeos exclusivos produzidos pra vocês. E lives exclusivas também pra você. Tá bom? Curtiram o vídeo? Tchau, tchau.